Aprofundar aqui no programa essas questões todas que envolvem o leste europeu, a antiga União Soviética, o que é hoje Rússia, o que é Ucrânia. Mas a questão é que dentro da Ucrânia existem grupos pró-Rússia. Então é aí que faz com que o caldo esquente ainda mais a temperatura aumente. Socorro. Que estão lutando por essa independência desde 2014, nessa região de maioria russa, que já tem passaporte russo e muita gente quer fazer parte da Rússia, Amadeu, essa é a realidade. Agora, as notícias não são boas, os últimos desenvolvimentos, o que aconteceu agora. A agência de notícia russa, a Interfax, já confirmou, confirmou que já começou a evacuação de civis separatistas para a Rússia. O líder da autoproclamada República Popular de Donetsk, que fica no leste da Ucrânia, anunciou hoje essa decisão de evacuar os civis, alegando que a Ucrânia pode atacar a região em breve. Hoje à noite, a gente viu imagens aí, hoje à noite, de um carro-bomba que explodiu perto da sede do governo separatista em Donetsk. A imprensa russa diz que foi uma tentativa de assassinato dos ucranianos. Eles tentaram assassinar o chefe de segurança da região separatista. O presidente Russo, Vladimir Putin, diz que a situação está se deteriorando. O Kremlin confirmou hoje uma ajuda emergencial de 10 mil rublos, daí por volta de 600, 700 reais, para cada refugiado que sair da região separatista e chegar à Rússia. O Putin também ordenou a instalação de campos de refugiados perto da fronteira com a Ucrânia. A Ucrânia e aliados dizem que Moscou está criando pretexto para invadir a Rússia, e esse pode ter sido mais um, essa explosão do carro. Mas a Rússia diz que não quer guerra, que as manobras militares continuam, mas que são apenas defensivas. Amadeu. Acredite se quiser. Bem, vamos agora para a manchete da Socorro, Farol. Vamos a ela agora já, não. É russa, é russa, é russa. Coisa está russa, hein? É até preconceituoso dizer isso. Vai lá. Vamos lá. Duelo russo. Quem fez a mesa de Putin? Como assim, Socorro? Amadeu, não tem aquele famoso seriado, o jogo dos tronos, né? Esse aí é o jogo das mesas, ou a guerra. É a guerra das mesas, para saber quem que fez essa famosa mesa do presidente Putin, essa mesa que está no Kremlin. Primeiro foi um marceneiro de Saragossa, na Espanha, que disse que ele fez a mesa e que enviou para o Kremlin em 2005. Mas aí, uma empresa, esse moço que a gente vê aí, diretor de uma empresa no norte da Itália, disse que não. Ele, a empresa dele fez a mesa e ele está mostrando aí os desenhos, está mostrando todos, a documentação. Ele disse que é uma mesa de faia branca, com folhas de ouro, é uma peça única, que foi feita sob encomenda para o Kremlin e entregue em 1995. Ele tem até, Amadeu, uma assinatura do então presidente da época, o Boris Yeltsson. Tem todo isso aí, ele está provando. Ele diz que ele é o pai da criança, diz até que a mesa custou hoje, em valores de hoje, foi 100 mil euros. E ele diz mais, que essa empresa dele faz bastante sucesso, tem muitos clientes no Oriente Médio. Ele já fez peças para ditadores, o ex-ditador Muammar Gaddafi, da Líbia, e também para Saddam Hussein, do Iraque. Agora, essa mesa, Amadeu, o que rendeu de memes, a gente separou alguns aí para mostrar para vocês, o pessoal de casa. Vai lá, Farol, vai Farol, vai Farol. Vamos lá, Grouchico, né, do Gordo e Magro. Opa, estão jogando hóquei, hóquei sobre a neve, sobre a neve, sobre o gelo. Aquele primeiro era pingue-pongue, essa agora. Hóquei sobre a neve. Aí é a Alice do País das Maravilhas, está todo mundo em torno da mesa. O chá da Alice. Olha aí. Opa, gente, é heresia, é a Santa Ceia. Até a Santa Ceia fizeram meme aí. Opa! Patinação, não gera Olimpíadas de inverno do Japão. Os russos adoram. São campeões, né? É. Na modalidade. Opa, mas é a melhor. Uma gangorra. Essa é a melhor, essa ganhou. O Macron. Essa ganhou. E o Putin, brincando de gangorra na mesa. Gangorra, essa foi a melhor. Ou não, alguém tem outro meme para votar? Tem mais um, tem mais um. Mostra mais um, vamos para a votação no final. Mostra mais um, mais um. Não tem mais? O exame de vista? Esse é o último. Para saber se o Putin está bem. Esse é o último. O último, mas o que não está aí é do exame de vistas, que o médico fica longe. O Macron segurando as letras e o Putin do outro lado adivinhando que letra. Qual a melhor, Farol? Eu gostei da gangorra. Ananias. Gangorra também. Sávia. Pingue-pongue. Pingue-pongue. Voto diferente. Apoliana. Eu vou ficar com a patinação no gelo. Patinação no gelo. E socorro. Gangorra. Gangorra ganhou. Disparada. Até segunda, socorro. Bom final de semana. Sextou. Até segunda. Vamos fazer um intervalo, a gente volta. Tchau. 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 Tchau.